Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar do milho. O Visconde de Sabubosa, a nossa escola, o Visconde de Sabubosa é feito da espiga do milho. Olha só! O corpo do Visconde de Sabubosa foi feito de uma espiga de milho. Ele é um personagem do sítio do pica-pau amarelo Visconde de Sabubosa, certo? Então, nós vamos enfeitar, nós vamos decorar a nossa espiga de milho, que é a espiga que foi feito o Visconde de Sabubosa, certo? Então, nós vamos pegar aí o papel amarelo igual ao nosso quadrado. Lá no fundo da sala tem o quadrado amarelo. Nós vamos pegar o papel amarelo, vamos rasgar e vamos fazer várias bolinhas. Vamos lá? Vamos rasgar e fazer várias bolinhas, depois nós vamos colar no nosso milho, certo? Olha só! Vamos rasgando e fazendo as bolinhas. Rasgando e fazendo as bolinhas. Olha só! Que legal! Vamos rasgar e fazendo as nossas bolinhas para colar no nosso milho. No sabugo de milho foi feito o Visconde de Sabubosa. O Visconde de Sabubosa é o nome da nossa querida escola, certo? Então, vamos lá. Eu já fiz várias bolinhas, olha só. Amarela. Agora eu vou pegar a cola que tem aí e vou colar na minha espiga de milho. Certo? Olha só! Como vai ficar linda a minha espiga de milho. Olha só! Olha só! Se vocês querem ver como ficou, vocês vão colando, tá bom? Se faltar bolinha, se faltar alguma bolinha, rasguem mais um papelzinho, olha. E façam a bolinha e grudem aqui na espiga de milho. E depois, as folhas daqui do milho, olha só como ficou na espiga de milho, nós vamos pintar com giz de cera verde. Lembra que eu falei para vocês que a folha das árvores, das plantas, são verdes? Então, vamos lá. As folhas são todas verdinhas, certo? Olha! Vou mostrar para vocês como ficou a minha espiga de milho. Que linda, né? Beijo para vocês! Gise! ré euark. E aí, 18 , 30 L behaviour . 18 . 18&ª Alors. Mas... 22 dias. Obrigado.